Gente, é impossível não ficar ansioso com essa grande estreia da nossa dramaturgia aqui da Record. Eu imagino vocês aqui assistindo, fazendo as chamadas, as gravações todas. Paloma, Roger Cirilo, eu queria saber como vocês estão, qual a expectativa de vocês pra estreia? Como é que fica a ansiedade? Se eu tô com a mão gelada aqui, nervosa, ansiosa, pra assistir, eu imagino vocês. Eu tô toda arrepiada aqui, né? Porque a gente tá conseguindo parar um pouco agora, que a gente tá gravando muito, um ritmo frenético de gravação, então ver aqui esse clipe, um pouquinho de tudo que a gente tá fazendo, eu tô com o coração batendo na boca. É uma expectativa muito grande porque a gente parou de gravar a quinta, em dezembro do ano passado. Então no ar a gente foi, né, até início de dezembro, teve esse intervalo e estamos voltando só agora, em abril. Então a gente tá com uma expectativa muito grande e o público também. E o clipe foi muito lindo porque é uma celebração a todo time que faz, né? Não só nós que estamos aqui representando os atores, mas o que vocês mostraram é o trabalho de muita gente que todo dia tá tentando e fazendo o melhor pra trazer essa história que é tão contundente, que começa hoje. Já é um anúncio do que vem por aí, viu? Agora, Cirilo, quem é o Rei Davi na sexta temporada da série Reis? Então, vocês acompanharam que no finalzinho da quinta, né, o Davi, ele se torna realmente o rei de Hebron. Ele passou a temporada inteira fugindo do rei Saul. E agora, na sexta temporada, a gente consegue ver um Davi um pouco mais calmo, um pouco mais exercendo realmente a função dele, né, que é de rei. Governando, fazendo novos acordos políticos, outros acordos em termos de romances. Doitivos, não é mesmo? Que tira um pouco ele, né, dessa estabilidade emocional, vamos dizer. Mas comparado ao Davi da quinta temporada, né, que só fugia, tava de um lado pro outro o tempo inteiro, a gente vai poder ver agora um Davi um pouco mais estabilizado mesmo ali, governando Hebron. Queria saber da Paloma, a gente vê aqui vocês três, desde a hora que vocês chegaram aqui no estúdio, uma sintonia, uma amizade, isso a gente já acompanha há bastante tempo. Mas vocês acreditam que também o sucesso da série se deve a essa sintonia de toda a equipe, do elenco, dos atores, da galera que fica nos bastidores aí? Com certeza. Acho que só acontece justamente pela união de todos, né? Como o Roger falou, não só nós atores que estamos na telinha de vocês todo dia em casa, mas tem uma equipe gigante por trás que faz acontecer, que cuida do cenário, da produção, do figurino, da caracterização, a direção, a edição, vocês aqui ajudando com a divulgação também. É um trabalho árduo, difícil, que a gente leva a gente a uma exaustão, mas se a gente não tivesse parceiros, e aqui eu digo pra os dois em especial, representando todo o elenco, parceiros tão carinhosos, acolhedores, generosos, talentosos, que eu admiro, não seria igual assim. É uma família. Eu acho que Reis começou lá na primeira temporada e vai passando o bastão pra segunda, pra terceira, pra quarta, pra quinta, e agora a gente tá chegando com a sexta temporada, com esse bastão na mão, dando continuidade a essa grande família que a gente se tornou. Ah, é muito bom ver esse clima aí, assim, sentir a verdade mesmo, porque a gente percebe aqui que é um carinho muito grande. Agora, falar em carinho, vamos lá. Roger, falando do seu personagem, o amor de Urias por Batseba, Batseba, ele é correspondido, mas é correspondido na mesma intensidade por ela? Não, é... O Paloma é, Paloma é, tá aqui, ó, parceria. O Urias, ele vive esse infortúnio de ter escolhido uma mulher que é dividida entre esses dois homens, né? O Davi, ele exerce um magnetismo sobre ela, e desde o início, desde que ele a conhece, ele a conhece já com ela olhando pra Davi, que é quando eles estão chegando de uma guerra. Então, o Urias é um homem bom, com uma história triste, e o amor não correspondido sempre é dor, e pra Urias, o amor é dor. Ai, gente, vai, gente. Eu já, nas chamadas, eu sempre, assim, o coração ficava pro lado, fiquei, dá colo pra ele agora, depois dessa fala, então, realmente vai ser, vai ser. É porque é isso, assim, a história aqui, né, desse trisal, é que Batseba, ela ama Urias, mas ela não consegue amar na totalidade, porque... Ah, mais ou menos. Amo, e sabe, acho que o povo em casa pode se identificar, tem gente que ama muito aqui, mas tá de olho ali, né? Ama um, mas o coração e o olho tá pro outro. Então, aproveitando já que o olho foi assim pro canto, Cirilo, Davi, lá vem, né? Calma. Ó, Davi é um grande exemplo como rei e como guerreiro. Já como marido, ele vem chegando aí nessa temporada com um número grande de esposas. Qual o conceito dele como marido? Então, acho que a grande pergunta, né, que todo mundo quer saber. Ele, na sexta temporada, ele ainda inicia a sexta com duas esposas, né? No decorrer de toda a temporada que se chama A Conquista, eu acho que também tem um pouco por conta disso, ele finaliza a sexta com sete esposas. Então, isso vai acontecendo, né, no decorrer, e eu acredito que ele seja, sim, um bom marido. Ele tenta, ele, na verdade, usa, né, esse artifício de ficar com outras mulheres pra poder fortificar a casa dele. Ele quer ter um reinado forte, seguro, com bastante descendentes, né? Só que a gente sabe que ele também gosta de namorar, né? Ele é um bom namorador. Bom namorador, né? Um bom namorador. Eu acho que essa, a sexta temporada, desenha um pouco o Davi nesse lugar, que vai construir na sétima e mostrar que o grande pecado dele, que é exatamente neste lugar. Na sexta, a gente vai construindo exatamente o que o Robê falou, o Roger falou. A sétima, a gente vê esse pecado acontecendo, e por conta desses desejos que ele tem, né, em relação a todas as outras esposas. Agora, a gente sabe que Davi tem várias mulheres, mas, Paloma, Batseba, ela é o divisor de águas nesse relacionamento que Davi tem com outras mulheres, nessa forma de comportamento de Davi? Eu acho que sim. Eu acho que, apesar de ser de uma maneira que todo mundo já conhece, né? A nossa história, ela está escrita na Bíblia. Então, através de uma traição, eu acho que Davi aprende. Então, muitas vezes, a gente não consegue aprender algo na vida através do amor. E é como você falou, né? Tem o amor e tem a dor. No caso de Davi, no caso de Batseba, acho que eles aprendem através da dor. Precisaram passar por essa provação, por essa tentação, por esse momento ali que foi uma coisa por impulso e perceber que, meu Deus, eu destruí um lar, eu destruí uma família, eu destruí algo, um relacionamento tão maravilhoso pra viver algo carnal, algo daquele momento. Então, assim, até que ponto vale a gente deixar a nossa vida pra viver algo momentâneo? Então, acho que, a partir desse momento, vem muito a culpa pra mim, a personagem, pra personagem do Cirilo. E acredito que uma redenção, acredito que um arrependimento, né? Acho que é a hora de você se alinhar com você mesmo, com Deus, e entender, né? Eu queria aproveitar e perguntar pra vocês. Dos três, o que vocês acham que a gente vai... O que vocês aprenderam aí com cada personagem, com a história de Davi? E o que o público vai ter a oportunidade de aprender, na visão de vocês? Com relação ao Davi, eu acho que principalmente a resiliência dele. Ele entende que todos os planos que Deus tem pra vida dele são de Deus e não dele. Então, a gente vai ver agora, nessa temporada, alguns dos valentes pressionando pra ele se tornar logo o rei de Israel. E ele fala, não, não, Deus ainda não mandou o sinal. Ele vai, eu vou ser rei, mas na hora que Deus quiser. Então, essa resiliência que a gente vai ver, que vai acompanhar do Davi, eu tô pegando muito pra mim mesmo, assim, sabe? Eu acho que puxando um pouco pro ambiente do meu personagem, que é um ambiente do exército, fazendo um paralelo com a vida, todas essas batalhas diárias que eles travam lá, de conquistas, de povos, de cidades, eu acho que a gente pode usar como uma metáfora e um paralelo pra essa batalha diária da vida, da conquista também, diária que a gente tem que ter e que a gente tem que todo dia acordar e sempre tem que sair de casa pra trabalhar, pra conquistar algo, pra educar um filho, como eu tô educando hoje minha filha. Então, enfim, eu acho que essas batalhas, elas têm essa significância também, esse paralelo com a vida. E eu acho também que além dessas batalhas externas, as guerras externas, a gente vem com as guerras internas, que acho que é o caso da Batseba, né? É tanta guerra interna que ela tem ali dentro, é razão, emoção e a dúvida. Acho que o público vai se identificar nesse sentido. Quando você tem a dúvida conduzindo a sua vida, você não consegue nem pra frente, nem pra trás, você estaciona a sua vida, você não consegue realizar os seus sonhos. Então, a importância de você tomar um rumo, uma escolha, a partir do momento que você escolheu aquilo, muitas coisas você pode perder, mas outras você vai ganhar e valorizar aquilo tudo que ganha na vida, né, Urias? São várias histórias, vários dilemas e a gente aqui na expectativa. Então, por favor, façam um convite pro público hoje às nove da noite, sexta temporada de Reis. Sim, sim. Vamos começar com muita emoção, com muito amor envolvido, com muito amor contado. Muitas guerras, muitas lutas, muitas conquistas e muitas perdas também. Vamos nos despedir de personagens, outros personagens vão aparecer. Hoje, gente, estreia hoje, às nove horas, aqui na Record Reis, a história de Davi como ninguém nunca viu. Obrigada, gente. Obrigada, Silvio Paloma, Roger Gobê, muito, muito obrigada. Que seja uma grande estreia, não só sucesso na estreia, mas ao longo dessa temporada toda. Contem aqui como a telespectadora Cida aqui é fã de Cadeirinha. E, gente, não dá pra perder. É hoje a grande estreia, nove horas da noite. Expectativa, né, César? Muito grande, Aninha, porque é uma das mais lindas histórias bíblicas e contada de uma forma como você nunca viu, a história do Rei Davi. Hoje, nove da noite, na tela da Record TV, na sequência da série Reis.